Que lugar de partido não é em São Figueroa? São Figueroa é um lugar de gente decente, de gente ordeira. Esse povo não merece estar no meio de nós. É muito bom chegar aqui e falar que está tudo bem, que o município está avançando. Mas eu acho que a gente foi trazido para essa casa, também para fiscalizar. Para que não deixasse, que a gente esmanta, que a roubadeira que está acontecendo no nosso município, seja dessa maneira que está acontecendo, descaradamente, debaixo do nosso nariz. E quem está fazendo isso, eu na minha poltrona sentada, eu vejo as pessoas dando parabéns. Como que eu vou deixar alguém me roubar e eu vou falar parabéns? É brincadeira, gente. Esse é as fotos de hoje. Se vocês forem lá hoje, está dessa maneira, é o pátio. Mas em dezembro, no dia 28 de dezembro de 2022, foi pago 222 metros de areia, mexendo-se baixo, 72 metros de briga. Eu tenho aqui, o pagamento foi concluído no dia 28 de dezembro de 2022. Alguém de vocês, prefeito Rondes presente, você já viu a prefeitura pagar alguma coisa adiantada? Pagaram, não tem uma colher de areia naquele pátio. A nota foi tirada, mas o que mais me surpreende é que não foi feita uma licitação, foi por inigibilidade. Mas o pior da história, não foi comprado no material de construção, não foi comprado no depósito de areia. Foi numa mecânica. No dia 28 de dezembro, comprado numa mecânica. Gente, se isso não for roubo, quem é? Aonde está essa areia? Aonde foi o dinheiro? E eu vi que estudando os padres falaram parabéns por um falha mundo mesmo. Essa história não é a primeira vez que aqui acontece. No passado, teve o mesmo cidadão, da mesma cidade que teve aqui, e o Ministério Público foi obrigado a passar, mandado a paputa que pariu que era a cidade dele. Trouxeram o outro que está fazendo a mesma coisa com o nosso município. E nós vamos ficar calados? Nós precisamos de estar lá com a CPI, naquele gabinete. Nós precisamos de afastar esse bandido e que ele volte lá para onde veio. Não dá para aceitar. Eu gostaria muito que ele estivesse nesse plenário para poder ouvir que lugar de bandido não é em São Miguel. São Miguel é um lugar de gente recente, de gente hordeira. Esse povo não merece estar no meio de nós. E quanto mais receber os parabéns daquele que recebeu, o voto do povo dessa cidade. Me sinto indignado por isso. É vergonhoso. Não é vergonhoso só para mim, não. É vergonhoso para todos aqueles que tenham mandado dado pelo povo para poder fiscalizar. Eu queria e peço, presidente, que nós somamos as divinas da providência e que pedimos o afastamento desse cidadão com urgência. Vamos instaurar uma CPI. Porque se não tiver, dá um prejuízo ao município. Eu não me chamo de marco espírita. O prejuízo tem sido enorme. Mas ainda quero relatar outro fato um tanto mais agravante. E fica aqui o relato sobre esse secretário de administração que ter feito a farra com o dinheiro público. É com esse dinheiro exclusivo que tem comprado o silêncio de muitos. Que tem comprado o parabéns de muitos. É com esse dinheiro que tem ido para a rádio e fazendo piques para quem dá os parabéns. É com esse dinheiro. Não é com o dinheiro do trabalho, do vencimento do final do mês, não. É com esse dinheiro. Com o dinheiro da nossa sociedade. Aí é que falta. Quando falta o repete, quando falta a reforma, quando falta a passada. É com esse dinheiro que tem sido feito isso. Mas nós temos um outro relato. Que é para mim um tanto mais agravante. E quando eu uso a tribuna para poder falar, eu não venho falar porque acho bonito. porque gosto de apontar defeito e não sou ninguém. De verdade eu não gosto. Porque quando eu faço isso, eu sei que estou colocando a minha vida em risco. Porque existem pessoas covardes. Pessoas que não gostam de ouvir a verdade. E a gente sabe que existem muitas pessoas que estão doidas para poder ganhar o dinheiro para tirar a vida de alguém. Então eu peço ao tribunal de conta, ao ministério público, pelo amor de Deus, olha pra mim. São Miguel, vejam o que está acontecendo. A polícia federal, a polícia civil, será que não estão vendo o que está acontecendo na nossa cidade? Eu tenho certeza que a polícia civil está sabendo. Eu tenho um boletim de ocorrência em minha mão do número 0049-42-2026. Relato de um secretário que contratou uma pessoa para tirar a vida de outra. Isso é forte. Nós precisamos de pedir o afastamento dessa pessoa com urgência. Não pode ficar no meio de nós. Não é só a vida dessa pessoa que está correndo risco, mas sim daqueles que tentam levantar a verdade. No nosso boletim de ocorrência que eu tenho, me pediram para poder falar. E eu vou falar, porque quando eu saí para a campanha, eu fiz um compromisso de sempre trazer para a tribuna a verdade de falar em nome do povo. Não em meu nome, mas em nome daquele que acreditaram e confiaram em mim. Temos um secretário que se intitula pastor nessa cidade. E por desavença familiar, por problemas conjugais, esse cidadão teve coragem de contratar um pistoleiro para poder matar o amante da própria esposa. Não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar. Nós precisamos de pedir o afastamento até que se cumpra o que está na justiça. Até que seja ouvido e que se resolva. Porque que é o nome dessa pessoa? É uma autoridade do nosso município. E isso não dá para mais aceitar. Edmar, você não tem medo da sua vida. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu me coloquei meu nome para ser vereador, existem duas coisas que a gente precisa de arriscar e muito. Para defender a família e para defender o pau de cada dia. Me coloquei à disposição para poder trabalhar pelo povo. Para poder fiscalizar e ser avós o povo. E é o que vou fazer enquanto a vida que estiver e estiver mandado, dado pela sociedade. Não vou me arregar, não vou me esconder, mas a mensagem que me trouxer, que foi verdadeira, eu quero trazer ela junto à sociedade. Muito obrigado, presidente.